Boa tarde pra você. Um acidente agora há pouco na rodovia dos Tamoios interdita parcialmente a estrada no trecho de serra. Um caminhão de lixo tombou no quilômetro 72. Segundo informações da concessionária, nesse momento a pista sentido litoral e uma das faixas sentido São José dos Campos estão interditadas. E foi montado o sistema Parissiga. A Polícia Rodoviária Estadual informou que não há vítimas. O motorista precisa ter muita paciência. E quem puder evitar a Tamoios agora é o mais indicado. As alternativas são as rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. E quem for pegar a estrada hoje precisa ficar atento aos horários de pico e, é claro, redobrar os cuidados. O movimento nas estradas que cortam a região deve ser intenso a partir desta tarde até às 10 horas da noite. Na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba a Taubaté, mais de 20 mil veículos devem subir a serra. Na rodovia dos Tamoios, durante todo o feriado, a expectativa é de aproximadamente 250 mil carros. Já na Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a Campos do Jordão, mais de 33 mil motoristas devem retornar da Serra da Mantiqueira. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, cerca de 1 milhão de motoristas devem passar, entre hoje e amanhã, pelas praças de pedágio. Na Via Dutra, o horário de pico, nesta terça-feira, será das 4 da tarde até às 8 horas da noite. A estimativa é de 7 mil veículos por hora, sentido capital paulista. Sentido Rio de Janeiro, se numbra de 8 mil e 500. Será enterrado hoje, no cemitério municipal de Pindamonhangaba, o corpo de Heloísa Maria da Silva Fernandes, de 55 anos. A vítima morreu ontem à tarde, na cidade, após a queda de uma árvore. Durante a tempestade, a Defesa Civil registrou várias ocorrências em todo o município. Alguns bairros chegaram a ficar sem energia. O temporal, com fortes ventos e chuva de granizo, deixou um rastro de destruição em Pindamonhangaba e causou a morte de Heloísa Maria da Silva Fernandes. Ela estava neste ponto de ônibus, em frente ao Colégio Estadual Alfredo Pijol, quando a Palmeira Centenária tombou e atingiu o abrigo. A mulher de 55 anos estava sozinha neste ponto de ônibus. Ela voltava da feira e se abrigava da chuva aqui. O peso da estrutura, somado ao da palmeira, causou fraturas por todo o corpo dela. Quando os agentes de trânsito e o corpo de bombeiros chegaram no local, ela já estava morta. Eu e o meu chefe dirigimos ao local, quando eu identifiquei a vítima embaixo da palmeira, que é uma palmeira centenária, em frente a um colégio do estado. E a palmeira estava do lado oposto, caiu, atingindo essa senhora que estava no ponto de ônibus, se abrigando da chuva muito forte. Corri até o local para identificar a vítima. Quando eu cheguei ao local, a vítima já estava, já sem pulso. 40 árvores caíram na cidade, além de centenas de galhos. Alguns atingiram veículos que estavam estacionados nas ruas. A ventania também destelhou residências, comércios e até parte do pronto-socorro e da Santa Casa da Cidade. Dez agentes da Defesa Civil e equipes da Prefeitura passaram a tarde e a noite de ontem trabalhando para liberar as ruas. A rede elétrica também foi afetada. A Defesa Civil está percorrendo todos os bairros da cidade, liberando as vias. Então nós já liberamos, acho que, aproximadamente umas oito vias que estavam interditadas pelas árvores. Nós fizemos o corte dessas árvores e estão liberando aos poucos. E até a energia foi afetada em alguns bairros? É, nós tivemos dez bairros afetados pela queda da energia elétrica. Arrebentou os cabos e ficou sem energia elétrica. A bandeirante está fazendo o trabalho de restabelecer a energia elétrica. Este comerciante ainda contabiliza os prejuízos. A gente estava no fundo fazendo uma manutenção e quando eu cheguei aqui na frente para fechar a loja, porta blindex, tudo aberto, dois carros na garagem, uma moto e começou a ventar e eu guardei a moto. Quando eu voltei, a chuva veio com vento, com tudo, aí caiu a cobertura, aí ficou difícil. Teve prejuízo. Ah, de certo, né? Mesmo com os estragos, o carnaval de rua foi mantido. Essa chuvarada que a gente viu ontem não deve se repetir nessa terça. O tempo muda, previsão de sol aqui na região. Na Serra da Mantiqueira, terça-feira fria. Em Santo Antônio do Pinhal, os termômetros registram mínima de 14 graus. Em São José dos Campos, máxima de 34. E em Lagoinha, máxima de 30 graus. Nas cidades do Vale Histórico, a tarde vai ser de sol entre poucas nuvens. Silveiras e Bananal registram 33 graus. No litoral, vai dar praia, em São Sebastião. A máxima chega a 35 graus. Em São Luís do Paraitinga, o último dia de carnaval vai ser de sol entre poucas nuvens. Máxima de 30 graus. Já na quarta-feira de cinzas, chance de chuvas na parte da tarde. No litoral, em Caraguatatuba, mínima de 22 graus. Máxima de 35. E no próximo bloco, daqui a pouco tem um tradicional bloco do Barbosa, em São Luís do Paraitinga. Hora certa pra você, uma e um. Bande Cidade volta em instantes, mas antes a gente fica com imagens dos moradores da região, curtindo a folia. Bande Cidade volta em instantes, mas antes a gente fica com imagens dos moradores da região, curtindo a folia. Bande Cidade volta em instantes, mas antes a gente fica com imagens dos moradores da região. Bande Cidade volta em instantes, mas antes a gente fica com imagens dos moradores da região. Bande Cidade volta em instantes, mas antes a gente fica com imagens dos moradores da região.